É bom, vamos lá, tá? Vem, aí tá sendo, ó O que é isso? O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, muito bom. Não, não! Ele está aproximado. Ele está pegado. Ele está prudendo. E aí Tchau, tchau o 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